Fala dação, eu sou o Flá Daniel, tô aqui pra falar da onde veio o dinheiro do Flamengo. Mas não é um novo vídeo daquela minha série não. Os nossos Garotos do Ninho, simplesmente, bateu quase 600 milhões de reais em 5 anos. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Lá em 2015, quando o Flamengo vendeu o Samir pra Odinesse por 16 milhões de reais, parecia que era um acaso o Flamengo voltar a vender jogador. Porque o último que saiu aí com mais de 10 milhões foi o Renato Augusto, lá em 2008, com o Bayer Leverkusen. O Flamengo ficou anos aí, sem vender nenhum Garoto do Ninho, com um valor mais alto, né? Lá em 2015, então, a Odinesse comprou o Samir junto ao Flamengo por 16 milhões de reais. O passe do Samir era bem fatiado, mas o valor da negociação ficou nessa faixa, 16 milhões. Em 2017, o Flamengo vendeu o Jorge, lateral esquerdo, que se destacou no Brasileirão, de 2016. Foi vendido pro Monaco por 28 milhões de reais. Aí já, opa, começou a dar um salto, né? No mesmo ano, meses depois, eis que o Flamengo vende o Vinícius Júnior por 164 milhões de reais para o Real Madrid. O menino não tinha nem estreado pelos profissionais do Flamengo e já tinha sido vendido para o Real Madrid. A galera tá brincando aí com o Florentino Pérez, assim, no pé de um Globo Esporte, né? Porque os antes aí, a Florizade, Vascaíno, Botafoguense, o Colô, fica falando que é tudo participação da Globo aí para vender os jogadores do Flamengo. Esses caras, ó, eles não aceitam. Rapaziada, aceita o que dói menos. O Mengão é sinistro. Então vendemos o Vinícius Júnior para o Real Madrid. No final do ano, a gente vendeu o Viseu para a Udinese também. Dessa vez, por 20, pegando uma colinha aqui, por 20 milhões. No ano passado, ano passado, 2018, a gente vendeu o Lucas Paquetá para o Milan por 150 milhões de reais. Valor que foi computado no orçamento, né? De 2019, mas a venda foi em 2018. E ano passado, a gente vendeu o Léo Duarte para o Milan, também para o Milan, assim como Paquetá, por 40 milhões de reais. A gente não pode esquecer do Jean Lucas, que foi vendido para o Lyon da França por 34 milhões de reais. Galera, é muita grana. E eis que em janeiro de 2020, a gente vendeu o menino Renier para o Real Madrid por 7,36 milhões de reais. Totalizando, 588 milhões de reais vendidos através dos nossos jogadores da base, dos garotos do Ninho. Então, o Flamengo vendeu oito jogadores e fez quase 600 milhões de reais. E aí? Da onde vendeu o dinheiro do Flamengo? A venda de jogador do Flamengo é muito grande. Nos últimos cinco anos, representa o segundo maior fonte de renda do clube. É grana. A gente está ali vendendo jovens jogadores, de forma prematura ou não, mas ano passado a gente conseguiu, ainda bem no início do ano, montar um time competitivo que nos deu três, quatro títulos no ano passado. A gente desconta a Florida Cup lá em janeiro, a gente ganhou a Florida Cup, Carioca, Brasileirão e Libertadores. E jogamos de gol para gol com o Lívio Fundo Mundial. Mas é muita grana envolvida. O Flamengo está conseguindo. O Flamengo do Landim e do Marcos Braz. Saco no mercado, coisa que o Rodrigo Caetano, sobra do mercado, não sabia fazer. Está montando um time competitivo. Está montando um time máximo para 2020. Já anunciou o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, o Michael. Dizem que essa semana mesmo se resolve. Tem o caso do Pedro, atacante que pode vir também. Tem aí um acordo com o Gabigol, desde o ano passado. Falta o Gabigol decidir se ele continua no Flamengo, se ele dizem que o Chelsea pareceu muito forte. Mas a gente está com um time maço. Ah, e tem o Thiago Maia também que essa semana aí está para se resolver. Eu sei que, ó, da onde venderam do Flamengo? Ah, aviso aos antes, rapaziada. Fujam para as montanhas que a Supremacia Rubro-Negra chegou. Dois títulos importantíssimos. Esse ano a gente tem totais condições de chegar para ser campeão. Se vai ganhar, são outros 500. Mas a gente vai chegar para ser campeão de todos os campeonatos. A Supremacia Rubro-Negra chegou, rapaziada. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho. Galera, saudações do Brunegras. Um grande abraço.